Música Proprietários de terreno não devem responder solidariamente por quebra de contrato da construtora. A decisão é da quarta turma do Superior Tribunal de Justiça. Um terreno foi vendido a uma construtora por um casal que teria participação nos lucros, caso houvesse valorização da área após as construções. A construtora, no entanto, veio à falência e as obras tiveram de ser paralisadas. Na justiça, os compradores de imóveis ajuizaram uma ação de reparação de danos contra a empresa construtora, os sócios e o casal que vendeu o lote. O juiz de primeiro grau reconheceu a responsabilidade somente da construtora e dos sócios. Mas a sentença foi reformada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que entendeu que o casal era responsável solidário na ação. Para os desembargadores, a forma como se deu o contrato, prevendo lucros com a valorização do edifício, justificaria a decisão. Segundo eles, havia relação de consumo entre os proprietários do terreno e as pessoas que compraram os apartamentos. Mas no STJ, o ministro relator Luiz Felipe Salomão afirmou que o Tribunal de Justiça se equivocou ao cobrar dos proprietários do terreno obrigações que são impostas pela lei de incorporações aos incorporadores. Ainda segundo o entendimento do ministro, mesmo com as vantagens que o casal teria caso houvesse a valorização do terreno, o contrato de compra e venda foi celebrado de forma lícita, sem irregularidades. Por isso, os proprietários não devem ser responsabilizados pela quebra de contrato. Legenda Adriana Zanotto